Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Tá errado isso aqui, tá errado isso aqui Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Irmão, o primeiro lugar que ele tem que pegar a bolsa Me perdoe lá no chão Porque às vezes, não é o tocar a bolsa Ele tem que não atende Não pode esse sonho na casa, não pode Você vê, não toca ninguém Sapis alto, quer aquele som Aventar, respira e segurando só a primeira nota Sapis alto, vai aqui Sapis alto, só a primeira nota Cadê o som? Tá bom Nesse estado que você tá achando aí Que tá tremendo demais Entendeu? Vai em casa E ajeita a farneta Em nome de Jesus Cristo, perdoa Mas ajeita a farneta O som tem que sair Dá mais, ó Vai Vai Assim tá... Vem lá Aqui Trata Trata Tem ainda Atchy A CIDADE NO BRASIL 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 CO Exigcile Glória a Deus! Isso! Bem saltivo! Vai! Emprede Emprede não! Vai! Tchau, tchau! Amém. Amém. Um máximo de estantes. Só as caixas. Só o tiro, hein, que brilho. Ó, aqui, a gente fica atenção. Não, 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 não. Vamos de novo. 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 Vamos. Amém. 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 Lá! Lá! Amém. 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 O adversário da nossa alma precisa saber onde nós vamos cantar. Irmãs, aqui tem um recado que a gente está passando. É uma diva do Carol, tia do Fabrício. Com gentileza, sair... Porque ele está passando um pouco mal de fora. Certo? Nós vamos cantar aqui e Deus pode aniversar lá fora também Glória a Jesus Introdução Mostra o aniversário, o que está com você hoje aqui Tá bom? Vai Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vem no céu, alegre sou, salvação, salvação, só envi sua perdão. Salvação, salvação, paz e graça proclamará, vamos ser o Senhor. Salvação, salvação, paz e graça proclamará, vamos ser o Senhor. Salvação, salvação, paz e graça proclamará, vamos ser o Senhor. Salvação, salvação, paz e graça proclamará, vamos ser o Senhor. Salvação, 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 paz e graça proclamará. Salvação, salvação, paz e graça proclamará. Salvação, salvação, paz e graça proclamará. Salvação, 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 paz e graça proclamará. 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 Põe o céu com a brilhada, salve joão, salve joão.